A Justiça de Redenção embargou os bens do prefeito e de assessores ligados à administração municipal. O patrimônio de Carlos Iavé chega a 45 milhões de reais. O prefeito também é investigado por fraudes em licitações. O prefeito municipal de redenção, Carlos Iavé Furtado de Araújo, é réu em dois processos de improbidade administrativa. O Tribunal de Justiça acatou a acusação do Ministério Público, determinando a indisponibilidade de bens, tanto do prefeito quanto dos demais réus. Na primeira ação, a Prefeitura mantinha seis procuradores do município e dois assessores jurídicos em regime especial de trabalho, no qual os advogados deveriam prestar serviços de forma exclusiva ao município. O valor total de prejuízos ao erário público neste caso é de cerca de 4 milhões de reais. O promotor de justiça, Dr. Leonardo Caldas, dá detalhes sobre o processo. Essa gratificação implicava um aumento em 100% da remuneração por eles percebidas, como uma forma de compensar justamente essa prestação exclusiva na defesa do município. Ou seja, esses procuradores não poderiam atuar na iniciativa privada. Só que chegou um conhecimento do Ministério Público que os senhores procuradores e os assessores jurídicos, além de estarem prestando essa assessoria jurídica ao município, também estariam atuando na iniciativa privada. O Ministério Público já havia recomendado ao prefeito o encerramento dos pagamentos aos assessores e procuradores municipais. Mas essa recomendação foi ignorada pelo chefe do executivo. Tanto o prefeito municipal quanto os demais réus do processo tiveram seus bens bloqueados. O segundo caso é ainda mais grave. Este processo, que tem muitos réus, tornou indisponíveis bens do prefeito Carliavé Furtado Araújo, que chegam a quase 45 milhões de reais. Neste segundo caso, que conta com 9 réus, a acusação é de fraude em processos de licitação. O processo teria começado em 2015, quando a Prefeitura divulgou o pregão para a contratação de empresa para alocação de máquinas pesadas, atendendo a pedido de várias secretarias municipais. Na época, o prefeito de redenção era Vanderlei Coimbra, morto em um acidente de carro no final do mesmo ano, e que tinha como vice o atual prefeito Carliavé Araújo. Para o Ministério Público, não há dúvidas de que no processo, duas empresas foram privilegiadas durante a licitação. Por que o Ministério Público aponta isso? Porque desde a publicação do pregão ter sido realizado, houve a utilização de conceitos muito vagos, não havia uma justificativa efetiva da necessidade daquele montante das máquinas, dos veículos. Houve uma suposta solicitação de diversas secretarias para que fossem contratados, mas não houve o apontamento de que obras, de que serviços seriam realizados com esse maquinário. Além disso, o Ministério Público indica pontos que agravam ainda mais o caso. Centenas de veículos locados entre ônibus, ambulâncias e caminhonetes que não foram percebidos na cidade. A promotoria ainda reforça que as empresas escolhidas não tinham condições técnicas de exercer o serviço para o qual foram contratadas. Quando o Ministério Público teve o seu procedimento aqui instaurado, em Cade Civil, e foi feita uma investigação a respeito disso, se constatou que uma das empresas, inclusive, se encontra a cidade de ela na cidade de Rio Maria, numa pequena sala, que não tem estrutura nenhuma, sequer tem garagem. Nós oficiamos ao Detran para saber quais eram os carros que estavam vinculados a essas empresas. Uma delas sequer tinha veículos registrados em seu nome. Aí você indaga, como uma empresa que participa de uma solicitação para prestar o serviço e fornecimento de máquinas pesadas, de caminhões, de serviços de transporte, sequer tem veículos registrados em seu nome? Os acusados terão trabalho para defender o exagero nas horas contratadas e a quantidade de veículos locados, superior à demanda do município. Nós ainda não conseguimos contato com a assessoria do prefeito. E aí Obrigado.